Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Polícia Civil prendeu nessa terça-feira, dia 4, um suspeito de criar um grupo no Discord para estupro de vulnerável. Essa é a segunda fase da Operação Dark Room, que acontece em Cachoeiras de Macacu e Teresópolis. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em ambos os municípios. Pedro Ricardo Conceição da Rocha, de 19 anos, era o criador e administrador do principal servidor da plataforma, onde os crimes eram cometidos. Ele usava o nickname King, que significa rei em inglês. O portal G1 não fez contato com a defesa dele. As investigações da Operação Dark Room começaram em março deste ano, com o compartilhamento de informações entre polícia federal e policiais civis de vários estados do país. Os agentes descobriram que jovens usavam três servidores da plataforma, que oferece a comunicação com o suporte de mensagens de texto, voz e chamadas de vídeo, para cometerem atos de extrema violência contra animais e adolescentes. As investigações mostraram que adolescentes eram chantageadas e constrangidas a se tornarem escravas sexuais dos chefes destes grupos. Segundo os policiais, eram cometidos estupros virtuais, que eram transmitidos ao vivo para todos os integrantes do servidor. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato pelo WhatsApp 999-09-0701 ou pelo telefone 2523-9058. Para mais informações, acesse e se inscreva no nosso canal no YouTube, Nova TV Friburgo. Nova TV Friburgo.